...que registrem sua presença nos postos de habilitação. Acho que você tem que passar no de cá. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende por alguns minutos a reunião para ajustes regimentais. A presidência suspende por alguns minutos. A presidência convida também para tomar assento à mesa o vereador Marculino Martins Oliveira, o vereador Luiz Alves de Oliveira e o vereador Edgar Gonçalves da Silva. Registramos também a presença da secretária municipal de Educação, Vera Lúcia Vieira Araújo, e da inspetora municipal de Caputira da SRE de Manhuaçu, Maria Tereza Diniz. A presidência pede licença aos convidados e às autoridades presentes, só para a gente cumprir a parte regimental e aprovar. É pouca coisa na pauta, vai ser rapidinho. Essa presidência faz retirar da pauta os projetos nº 1.356, 2.882, por não cumprirem pressupostos regimentais. Primeira fase, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.476, barra 2015, primeiro turno, institui o programa Paz na Escola e da Outras Providências. O deputado Carlos Pimenta. Na qualidade de relatura da matéria, passo a emitir o meu parecer. Oi, ônibus. Prefiro de oratórios. Estava elogiando que foi lá segunda-feira, eu falei que eu ia falar com a Rionna e a Denise. Um minutinho, por favor. A presidência suspende por um minuto a reunião. ...foi distribuída às comissões de Constituição de Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição de Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 6, alinhado, o regimento interno a receber parecer quanto ao mérito. Por guardar em semelhança de conteúdo com a proposta em análise, foram a ela anexadas nos termos do parágrafo 2 do artigo 173 do regimento interno, o projeto de lei nº 1779, 2015, de autoria do deputado Noraldino Júnior, e o projeto de lei nº 2.346, 2015, de autoria do deputado Fred Costa. O Fórum Técnico foi o principal fundamento do texto do projeto em estudos na forma como foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que resgatou na quase totalidade as contribuições da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia ao projeto de lei nº 799, 2011, que tramitou na legislatura anterior e deu origem à proposição em análise. A comissão convidou à época representantes da Secretaria de Estado de Educação que integraram o Comitê de Representação do Fórum e da Comunidade Acadêmica para auxiliarem a definir melhor os conceitos e aproximar as propostas apresentadas no Fórum da Realidade das Escolas. Também estamos apresentando emendas para adaptar a Lei Nacional de Bullying e à Lei nº 22.633, de 2017, do Governador do Estado de Minas Gerais, que estabelece medidas e procedimentos para os casos de violência contra profissionais da educação ocorridos no âmbito das escolas públicas e estatuais. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1476, 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com as emendas nº 1 a 4, que apresentamos a seguir, emenda nº 1, desse ao parágrafo único do artigo 2º da seguinte redação. O tipo de violência que se refere ao inciso 1 deste artigo configura-se como bullying, quando praticado de modo intencional e repetitivo por meio eletrônico ou presencial, com o objetivo de intimidar ou agredir, causando dor ou angústia à vítima. Emenda nº 2, suprima-se o inciso 7 do artigo 4º. Emenda nº 3, desse ao artigo 5º da seguinte redação. São instrumentos da política de que trata esta lei. Realização de pesquisas e diagnósticos sobre as condições geradoras de violência nas escolas, com a colaboração de entidades e especialistas. 2, implementação de plano de prevenção e enfrentamento à violência na escola, na rede pública estadual, e orientação de sua implementação nas redes públicas municipais, mediante articulação entre o poder e os órgãos e as entidades mencionadas nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 4º desta lei. 3, atendimento social e psicológico aos membros da comunidade escolar envolvidos em casos de violência na escola, por meio de redes públicas de saúde e de assistência social, observado o disposto no inciso 6 do artigo 3º da Lei nº 22.623, de 27 de julho de 2017. Emenda nº 4, desse ao artigo 6º, a seguinte redação. Os estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação observarão as seguintes diretrizes específicas. Inciso 1, inclusão do projeto político-pedagógico de plano de promoção de paz escolar para a consecução dos objetivos da política de que trata esta lei. Inciso 2, instituição no regimento escolar de... A linha A, normas de convivência que explicitem direitos e deveres dos membros da comunidade escolar. A linha B, mecanismos e procedimentos a serem adotados em casos de violência ocorridos nos limites do espaço escolar. Observada a Lei nº 22.623 e demais normas pertinentes. Inciso 3º, registro dos casos de violência ocorridos na escola, com informações sobre as providências adotadas e o monitoramento dos resultados sem prejuízo dos dispostos no inciso 6 do artigo 3º da Lei nº 22.623 de 2017. Inciso 4º, organização de ações educativas, culturais, sociais e esportivas que... A linha A, valorizem o papel da família na formação da criança e jovens. A linha B, reforcem os vínculos entre a escola e a comunidade. Parágrafo 1º, o ato de reconhecimento de curso de ensino fundamental e médio ou a renovação oferecida por estabelecimento privado de ensino fica condicionado ao cumprimento dos dispostos nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo. Parágrafo 2º, o registro de que trata o inciso 3 do CAPT será disponibilizado aos membros da comunidade escolar, a Secretaria de Estado de Educação e a Superintendência Regional de Ensino na forma do regulamento. Deixa eu aparecer. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, aparecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda fase de discussão e votação de proposições que dispenso apreciação do plenário. Requerimento da Comissão de Participação Popular requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura a pedido de providências para que, em conjunto com a Empresa Mineira de Comunicação e a Secretaria de Estado de Educação, analise a viabilidade de ser desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, projeto piloto de telejornalismo nas escolas em Viçosa, a ser posteriormente desenvolvido em todo o Estado. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhor deputado, que o aprovem permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Gilberto Abramo requer seja formulado voto de congratulações com a senhora Rosana Scavone, diretora da Escola Estadual Dom Olavo Chagas de Miranda, pelos 50 anos dessa instituição de ensino. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhor deputado, que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Registramos a presença. Está aqui conosco na mesa. O prefeito Celso Gonçalves Antunes, prefeito municipal de Caputira. Professores e orientadores. Cícero Palmeira Muniz de Carvalho, Jéssica Aparecida Dutra, representando os José Flávio Araújo, Morevani Maria de Almeida, Suelen Alves Goulart. Alunos premiados. Alunos premiados. Ana Clara Fernandes Gonçalves, Eduardo Manuel Silva Pereira, Marlon Cristian Souza, Talita de Assis Teixeira e Anny Rosalina Siqueira. Temos também as presenças, já antes registradas, conosco os vereadores Marcolino Martins de Oliveira, Luiz Alves de Oliveira, Edgar Gonçalves da Silva. Também a secretária municipal, Vera Lúcia Vieira Araújo, e Maria Tereza Diniz, inspetora do município de Caputira, da SRE de Manhoaçu. Passo a palavra para a deputada Ione Pinheira, autora do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer as suas considerações iniciais. Boa tarde. Hoje é motivo de alegria, hoje é motivo de satisfação. Quando eu vejo hoje aqui, na Casa do Povo, que a Assembleia Legislativa é a Casa do Povo, é aqui que nós fazemos as leis, fiscalizamos, vocês têm que vir aqui conhecer. Então, eu falo com vocês, sejam bem-vindos, alunos. Vocês são hoje vencedores, verdadeiros exemplos. Quero aqui cumprimentar cada um, primeiro um de vocês, cada um, cadê? Vamos ver os nomes dos meninos. Ana Clara, cadê a Ana Clara? É isso. Eduardo. O Marlon. Talita. E aí, Anny. Quero cumprimentar as professoras, porque eu falei que hoje parecem verdadeiros alunos, não é, prefeito? O Cícero, a outra professora, cada um de vocês. Fala o nome do Cícero, deixa cada um se apresentar um pouquinho. Pode pegar o microfone? Vai, Cícero, conduz. Morevane, de Caputira. Jéssica, também, de Caputira. Vai, Cícero. Cícero. Suelen. Cadê a nossa secretária? Maria Tereza. Vera. Está vendo? Quero te cumprimentar aqui primeiro, o prefeito, o Celso. Eu falo que, quando a gente encontra um administrador, um prefeito, que se identifica com o povo, que ouve o povo, o resultado é esse. O resultado é um verdadeiro sucesso. E vocês tiveram sorte. Eu acho que o Celso hoje representa a família, representa companheirismo, representa trabalho. É um homem que combate a corrupção e tem um grande interesse, está sempre voltado a ajudar, principalmente, aos mais humildes. Então, que Deus continue, Celso, te abençoando nessa caminhada, que eu sei que não tem sido fácil, é uma caminhada árdua, mas que você encontra companheiros como os nossos vereadores, o Marcolino, o Edgar, o Luiz, que se encontram aqui nesta casa, que eu falo que são verdadeiros guerreiros nesta luta para combater mesmo os problemas do dia a dia da cidade de Caputira. Mas, para falar um pouquinho do projeto, vamos ver se os meninos, eu acho que vocês, que são os alunos, que são hoje exemplos para a cidade de vocês, se vocês são verdadeiros exemplos para a escola, mas exemplo para a cidade e exemplo para Minas Gerais. Que Deus abençoe vocês na caminhada. Mas eu gostaria de escutar um pouquinho, que vocês têm aqui hoje a honra de falar aqui na Casa do Povo, como que esse projeto foi, como começou essa história aqui para vocês. Quem quer falar? Vamos lá, Marcos. Só um pouquinho de água. Esse projeto começou com a iniciativa do Cícero, o nosso ajudante lá, sabe? Aí a Maré Vânia também ajudou, a Suelen, ela também ajudou também na iniciativa, a Dona Vera, a Tereza, o Zé Flávio, que não pôde comparecer aqui, e tivemos uma grande participação coletiva também dos alunos da nossa escola e resolvemos fazer esse projeto para participar de uma feira que esteve lá na nossa cidade de Caputira, uma feira da nossa escola, da escola estadual. participamos e fomos bem, aí nós veiomos para o Mozite, aqui em Simonésia, e conseguimos esse prêmio. Parabéns. Então, a Escola Municipal João Paulo I, de Caputira, o projeto horta escolar, preparo do solo, cultivo de orgânios. Então, parabéns, parabéns a todos vocês que continuem essa caminhada. Obrigada, presidente. A presidência cumprimenta a deputada Ione, indago o deputado Tiago Cotas, se quer fazer uso da palavra. Com a palavra o deputado Tiago Cotas. Presidente e amigas felizes, só de forma muito breve, cumprimentar e parabenizar o gesto da deputada Ione Pinheiro, e cumprimentar também de forma muito especial a todos vocês de Caputira, dizer que a gente, ao ver essa meninada aqui, Ione, a gente fica feliz porque, sem sombra de dúvida, o amanhã do nosso país se dá através do empenho e do comprometimento desses jovens. A gente fala muito, desde quando me conheço por gente, de que educação é o futuro do país. Mas, se a gente não pôr em prática isso que a gente fala, o futuro do país nunca vai ser melhor. Então, parabenizar também os professores, parabenizar toda a equipe da educação do prefeito Celso, né? Celso, seu nome é um nome bacana. Meu pai chama Celso também, lá de Mariana, foi prefeito também da minha cidade. Celso Chará, te parabenizar, parabenizar pelo seu empenho na educação, parabenizar a sua equipe, dizer que você está de parabéns. São duas grandes mulheres aqui que nós temos na Assembleia, deputada Celise, deputada Ione, e, sem sombra de dúvida, eu sou um privilegiado de poder estar nessa comissão aqui ao lado dessas duas grandes mulheres e duas mulheres de famílias tradicionais, mas, sobretudo, de exemplo, de dignidade, de ética, de moralidade e de muito trabalho representando Minas Gerais e a nossa região especial. A presidência agradece, o deputado Tiago Gota, e quero dizer a todos vocês de Caputira, prefeito, na honra que é a gente estar participando aqui hoje, presidindo essa reunião. Nós sabemos do empenho que essa prefeitura, a luta que foi para conseguirmos esse objetivo e ver hoje Caputira caminhando, seguindo em frente. E eu acho muito importante que esse projeto tenha vindo exatamente daquilo que nós vivemos em Caputira, que é o solo, que é a agricultura, que é a nossa renda maior, que é para que Caputira é voltado. E todo o seu mandato tem se voltado para isso. Então, é muito importante que tenha sido exatamente nessa área que os nossos alunos tenham feito esse trabalho e tenham conseguido esse prêmio. Então, isso tem um valor muito grande. Eu tenho certeza que o prefeito está muito envaidecido de vocês explorarem exatamente um projeto que diz respeito à realidade de Caputira e vocês conseguirem chegar aqui hoje com esse prêmio, com essa honra toda. Então, vocês são realmente merecedores. Estão de parabéns. nós vamos passar agora a palavra para o nosso prefeito Celso, que ele vai falar um pouquinho sobre... Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar aqui aos integrantes da mesa, especialmente aqui a presidente, a deputada Celise, a deputada Ione, o deputado. Quero cumprimentar aqui os nossos vereadores de Caputira. cumprimentar aqui a nossa secretária de Educação, Vera, a nossa inspetora de Ensino, Maria Tereza. Quero cumprimentar os professores aqui que fizeram a sua parte para estar colaborando para o sucesso desse projeto e cumprimentar de maneira muito especial aos alunos da escola João Paulo I, que vocês estão de parabéns por esse projeto bonito, esse projeto maravilhoso, que foi destaque na feira de ciências lá de Simonésia, que, graças a Deus, o nosso município se destacou nessa feira. e isso é motivo de muita alegria, motivo de muito orgulho para nós de Caputira ser destaque em todo o Estado, com relação à educação. E isso é muito importante para nós. Então, a gente está muito feliz, a gente está muito satisfeito e, graças a Deus, nós estamos na luta para procurar cada vez mais melhorias para o nosso município. Eu acho que a educação é a base de tudo. Eu acho que, sem a educação, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então, é isso aí. Vocês estão de parabéns mesmo. E, para mim, é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, juntamente com vocês, recebendo essa homenagem. Está joia, gente? Muito obrigado a todos. E é isso aí. Sucesso para todo mundo. Nós agradecemos, prefeito. Vamos passar agora a palavra para a ilustre aluna Thalita de Assis Teixeira, que vai falar em nome dos alunos aqui nesse momento. Boa tarde a todos. E, primeiramente, eu queria agradecer a todos pela oportunidade que vocês tenham me dado, a portora de estar aqui. Eu não sou muito boa com palavras. Quem é boa para fazer um projeto desse tem que ser boa para palavras. Obrigada. Fique bem à vontade. Pode falar da sua maneira mesmo. Viu? Não, gente. Vocês querem falar? Fala agora. Fala agora. Fala agora. Fala agora. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que ajudou no nosso projeto e também a todo mundo que ajudou, que apoiou o nosso projeto. Tipo, a deputada Ione, ajudou muito nós também. Ela acolheu nós aqui. e também eu esqueci de falar um pouco sobre o nosso diretor que também nos apoiou muito, o Rafael da nossa escola municipal. Ele ajudou muito nós também, ele apoiou, ele foi firme no nosso projeto, que ele confiou muito em nós e, como ele falou, se Deus quiser, é o primeiro de muitos para a nossa escola. Nós agradecemos a fala da Thalita e também do Eduardo, viu? Muito obrigado. Vocês é que são a estrela de hoje, a fala é de vocês mesmos. Nós agora vamos passar a palavra para o professor Cícero Palmeira Muniz de Carvalho. Boa tarde a todos. Vou ser breve. Eu queria agradecer a gentileza de ter nos convidado, a todos os deputados, e agradecer principalmente esses alunos que brilharam lá na feira de ciência e estão empolgados porque em outubro do ano que vem nós teremos que apresentar esse projeto na UFMG, aqui em BH. E esse projeto está saindo também a horta comunitária, como eu já tinha conversado com a deputada Ione Pinheiro, para a comunidade de Prepetinga. Então, vai dar continuidade e colher mais frutos através desse projeto. E agradecer a Morevana, que foi a Hélia Sueli, a base do trabalho aqui escrito, que sem elas também o projeto por escrito não tinha saído do papel. A secretária nossa, a dona Vera, que de vez em quando dá uns puxãozinhos de orelha, mas a gente vai a nossa inspetora, o Celso, e também aproveitar aqui que ano que vem a gente precisa de vocês, nossos vereadores, a presença lá no nosso projeto. Contamos com todos vocês. Somente. E obrigado a todos. Nós agradecemos a fala do professor Cícero e vamos agora passar a palavra para Maria Tereza, inspetora do município de Caputira da SRE de Manhoaçu. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a mesa em nome do nosso prefeito Celso e não poderia deixar também de cumprimentar nossos alunos que brilharam na Muzite, na apresentação dos projetos. E gostaria de passar para os demais que nosso município é um município bem carente, mas na educação ele brilha. nós apresentamos nesse projeto científico, nessa feira científica, 48 projetos. A rede estadual com o ensino fundamental do sexto ao nono ano e ensino médio. E nós fomos homenageados na feira Muzito em Simonésia por cinco projetos. E a nossa escola João Paulo, a qual se encontra aqui presente com nossos alunos e professores, ficaram em primeiro lugar no ensino fundamental. Nós somos dezoito municípios jurisdicionados pela nossa superintendência regional de ensino de Manhã Sul. Eu estou aqui representando a nossa superintendente Vitória Maria Serri. Ela disse, me representa bem, viu, Maria Tereza, com os nossos deputados lá, que é Ione e a Celise. E juntamente com nossos prefeitos vereadores, estamos aqui lisonjeados pelo acolhimento e com a participação da nossa escola, a qual tem brilhado muito o nosso município. Obrigada a todos. Nós agradecemos à amiga Tereza pela fala. E agora eu vou convidar a deputada Ione para proceder à entrega dos diplomas. Iane Rosalina Siqueira. Obrigada. 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 Vou passar para o prefeito Celso para entregar para a Thalita de Assis Teixeira. Obrigada. 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 Vou passar para nossa deputada Celis para entregar para o Marlon Christian Souza. Obrigada. 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 Vamos passar para o nosso vereador Luiz para entregar para o Eduardo Manuel Silva Pereira. Obrigada. Nós vamos passar para o nosso vereador Juiz Vamos passar para o vereador, o senhor Marcolino. E o senhor Edgar. Vamos pedir os dois juntos, para entregar para a Ana Clara Fernandes. Muito obrigado. Nós gostaríamos de convidar todos os cinco alunos para estarem aqui conosco. Nós gostaríamos de convidar todos os cinco alunos para estarem aqui conosco. Nós gostaríamos de convidar todos os cinco alunos para estarem aqui conosco. Cícero Palmeira Muniz de Carvalho. Rafael Veloso Goulart, que será representado pelo Cícero. Vêm aqui os dois. Vão receber aqui na mão dos nossos companheiros, Marcolino e o Luiz. Vereadores. Vamos chamar o vereador, nosso amigo, o senhor Edgar, para entregar para Morevani Maria de Almeida. E o nosso prefeito vai entregar o Celso para a Suelen Alves Goulart. Tirar uns aos todos os cinco alunos para ser um profundo ao Cícero. Cadê a Jéssica? A Jéssica está ficando vermelha. A Jéssica. Volta a Jéssica. Jéssica, biologia. Vamos chamar aqui a Jéssica que irá receber em nome de José Flávio Araújo. E agora vamos entregar para o nosso prefeito Celso Gonçalves. A Jéssica está ficando vermelha. Vamos chamar a nossa inspetora lá de Caputilha, Tereza, e a nossa secretária de Educação, a Vera. Obrigada. 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 Obrigada.